No apagar das luzes, foi assim que o Cuiabá Esporte Clube evitou a derrota para o Esporte Recife ontem à noite na Arena Pantanal. Quer ver a história do jogo que abriu a décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro? Então acompanhe comigo. O primeiro tempo foi movimentado apesar das poucas chances claras de gol. O Cuiabá teve mais volume de jogo e chegou a ter um pênalti marcado aos 20 minutos que foi desperdiçado. Rafael Thierry tentou sair jogando e perdeu a bola para Lê. Rincón ficou com a sobra dentro da área e chutou. A bola bateu no braço do defensor, em cima da linha. O próprio camisa 9 foi para a cobrança e parou na defesa de Maílson. O Esporte voltou mais ligado no segundo tempo e precisou de apenas dois minutos para abrir o placar. Após cobrança de escanteio de Guilherme, Iago desviou de cabeça para fazer 1 a 0. A resposta veio com o Rincón. O atacante teve outra grande chance de marcar, mas viu Rafael Thierry tirar a bola em cima da linha. Apesar da desvantagem, o Cuiabá não desistiu e começou a encontrar dificuldade para passar pela forte marcação do Esporte. Em uma das boas jogadas do time matogrossense, Felipe Marques invadiu a área e mandou muito perto o gol defendido por Maílson. A equipe da casa pressionou e Anderson Conceição obrigou Maílson a fazer um milagre. Mas o Cuiabá lutou até o último minuto e acabou achando o empate aos 50 minutos de jogo. Em novo duelo entre Maílson e Anderson Conceição, o zagueiro recebeu dentro da área e cabeceou no fundo da rede. O apagar das luzes, placar final. Cuiabá 1, Esporte Recife também 1. No final do jogo, o técnico do Esporte Recife reclamou da arbitragem. Cara, eu não vou ficar jogando mais uma vez, né? O pênalti também, o Maílson fez a defesa, senão estaria mais um lance na... O que acontece, não sei. Isso aí, eu já levantei o problema, né? Agora cabe a vocês, direção, ver isso aí. Agora eu não vou transferir nesse momento para essa situação uma partida que nós não fizemos dentro do que a gente vinha jogando, foi abaixo. E cabe a nós trabalharmos para fazer melhor. Eu acho que mais importante daqui o ponto que a gente leva, nos mantém no bloco de cima, né? Hoje, como a gente está adiantando a rodada, nos coloca no G4. Acho que foi premiar aquilo que os atletas fizeram dentro do campo, que o Cuiabá produziu, né? Uma luta constante, intensidade e manteve isso durante todo o tempo, não desistiu em nenhum momento. Uma equipe aplicada. Tivemos oportunidade já de termos saído na frente, no marcador, né? Tivemos oportunidade para isso, criamos situações para isso. E jogamos frente a uma grande equipe, muito bem comandada pelo Guto, né? Mas uma equipe Cuiabá mostrou uma identidade muito forte, uma marcação firme e uma intensidade em busca do resultado. E eu acho que veio premiar essa luta e conseguimos no final o gol, né? Que não era o que nós produzimos, que merecíamos, no meu modo de ver, mas pelo menos premiou a luta para a gente conquistar esse ponto importante. Tchau! E aí